Música Sem habilitação e embriagada, o adolescente põe em risco a vida de pessoas no trânsito. Depois de sair de uma festa, ele atropelou e feriu. Mas um caso de irresponsabilidade leva à imprudência. A imprudência de um adolescente de 17 anos de idade resultou no choque entre dois veículos e cinco pessoas atropeladas. O jovem, que não tem habilitação, dirigia este carro prata quando provocou o acidente na rodovia Augusto Montenegro, em Belém. De acordo com testemunhas, o adolescente subiu o canteiro central da Augusto Montenegro, atingindo dois ciclistas. Em seguida, ele teria batido em um outro veículo que atropelou umas três pessoas. As vítimas receberam os primeiros socorros ainda na rodovia. A população ajudava os socorristas. O motorista do carro preto, atingido pelo adolescente após atropelar duas pessoas, diz que ainda tentou desviar dos pedestres que passavam pela calçada. Eu vim pelo Augusto Montenegro, sentindo em Corací, Belém, né? Quando esse rapaz desse outro ronda aqui, eu acho que amanecido, subiu o canteiro, aí chegou a bater duas pessoas no canteiro e terminou em cima de mim. Aí foi quando eu subi a calçada e atingi a moça com a criança na bicicleta. Este homem, que viu todo o acidente, conta que o rapaz havia acabado de sair de uma festa e estava alterado. Esse rapaz aí, ele está sem condições de estar dirigindo, ele está noiado. Dezessete anos, isso aí vai ser levado, vai ser solto na mesma hora. Nada a declarar, mona. Nada a declarar. Não, não vou falar nada. O que eu tenho que falar, eu vou falar lá na delegacia com o responsável. Esta mulher chegou a fazer gestos obscenos para a nossa câmera. De acordo com os policiais, o carro usado pelo jovem seria de uma tia dele.